A respeito dos critérios para a modificação da competência do juízo cível, é correto afirmar que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 63. § 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.